Música 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 Gente, gente, gente. E aí Arre, joi-ji-mari Arre, joi-ji-mari Hora-ra-ra-na-ra-re Joi-ji-mari Sambara-ra-ra-na-ra-re Sammanoti Yadantati Karhati Jire Arre, joi-ji-mari Arre, joi-ji-mari Idhiko khe Arre, joi-ji-mari Addiar khe Arre Sammanoti Yadantati Karhati Jire Arre, joi-ji-mari Hora-ra-ra-na-ra-re Joi-ji-mari Habara-ra-ra-na-ra-re Sammanoti E aí A CIDADE NOVA O que é isso? 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 O que é isso?